Olá! Estamos aqui com o sax Vito Leblanc 35, uma raridade, foi feito muito poucas peças desse instrumento no mundo Ele é um sax um pouco diferente, com algumas chaves a mais, recursos de digitação Com 4 marias em vez de 3, onde o fás sustenido se encontra na parte superior A gente vai fazer um teste que ele está vendo na loja, na Deskime Music Store Vou tirar aqui, está com o nosso protetor universal para palheta Que serve em qualquer boquilha, seja de clarone, clarinete, sax alto, soprano, tenor, barítono, não importa É só te colocar na ponta e tirar Não importa que braçadeira você vai usar, se você vai usar de cordão, se você vai usar uma François Louis, se você vai usar de couro Ele é universal e vai servir em qualquer instrumento de palheta Beleza? Então vamos fazer aqui o teste do instrumento Mostra um pouco do som Um momento maravilhoso Amém. 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 Bom, um instrumento muito bacana, ele foi tocado com a boquilha de número 9, bem aberta, tá? Amém. Tá com a braçadeira também, Françoise Luiz, essa boquilha. Não é a que acompanha ele, não acompanha a boquilha, né? Será que esse gênero vai ser em boquilha, para que o usuário use a boquilha que mais lhe agrade, que mais lhe deseja. Então é isso, é tudo pessoal. Deus abençoe, muito obrigado a todas, a todas e todas. Boas compras.